Gente, eu vou fazer um vídeo diferente hoje, olha, um vídeo de humor, um vídeo pra fazer você rir nessa pandemia, acha graça. Então, compartilha esse vídeo. Se você gostou, deixa aquele joinha, aquele like. Se você não gostou, deixa também. Se você caiu de paraquedas e sobreviveu, deixa nos comentários aí. Olha, você não imagina a emoção que o soldado teve ao chegar da guerra, passou três anos na guerra e encontrou a sua namorada grávida de sete meses. Põe na tela. O que você faria com uma cena dessa? Pediria o DNA? Assumir a criança? Eita, hein? Deixe nos comentários aí. Vamos pra próxima notícia. Olha como eu enxergo a prima dos outros e olha como eu enxergo a minha prima. Você namoraria com a prima dos outros ou com a minha prima? Ou prima de rico ou prima de pobre? Põe na tela aí, diretor. Você faria alguma coisa por dinheiro? Até de graça? Você faria alguma coisa assim? Ei, esse rapaz aqui que eu vou te mostrar? Ele fez. Perguntaram pra ele se ele fazia por 10 mil reais o papel de trouxa. Ele disse que ele fez até de graça. Põe na tela, diretor. E você, que tá de dieta, tá fazendo regime, né? Não quer engordar. Eu tenho o maior trabalho pra não engordar, né? Eu vou pro interior, eu como, como. Quando eu chego aqui em Belém, eu tenho que perder 4 ou 5 quilos aqui. Agora, veja esse camarada. Tio meu aí. Olha a dieta dele aí. Olha na tela, diretor. Olha o pratinho que o camarada come. Tio até pena dele, por ele ser tão magro, do jeito que ele come. Amostra na tela aí. O cara rouba o celular do outro e manda uma mensagem pra ele deixar de ser besta. E se humilhar pra Amanda, que ela tá iludindo ele. Mas é a pergunta que eu faço. Se ele roubou o celular do cara, como é que ele vai mandar mensagem pro celular do cara? Põe na tela aí, Lombardi. Vamos pro próximo agora. O cara manda uma mensagem pra menina, se declarando pra ela. Falando pra ela que ela é isso e aquele outro. Mas no final, é uma decepção. Eu, no lugar dela, mataria ele. Olha, põe na tela aí. Já pensou chamar ela de princesa e ela ficar toda alegre? E no final, ela é a princesa do Shrek? Olha a orelha daquela mulher gorda, verde e feia. Olha aí eu mandando mensagem pra pessoa. E aí, tudo vai? Como vai você? Tudo bem? E aí? Bom dia, bom dia. Tudo bem com você? Tudo. O que você tá fazendo? Nada. E você? Nada também. E agora? O que é que eu vou falar depois? O que é que você falaria depois de tudo? De todas essas mensagens decoradas? Eu perguntaria... Sei lá o que eu perguntaria. O que é que você faz quando você sai pra passear e uma mulher dá em cima de você? Que você já é comprometida. Tem namorada, noiva, casada. Será que você faria isso aí? Põe na tela aí. Olha que esse garotinho de falar. Assim eu faço. Sai pra lá, mulher. Eu já sou comprometido. Faça isso, porque você vai estar respeitando a sua companheira.